Para tudo que você está fazendo agora e está a fim de ganhar uma renda extra todo mês, incrível, então cola aqui no Almeidinha, porque, primeiro, olha só galera, o saque que eu fiz apenas copiando e colando os sinais de um aplicativo secreto no mercado de roleta, se liga nesse resultado incrível que vocês estão vendo aí. E se você também quer aprender a como fazer saques como este, apenas seguindo as dicas grátis deste app secreto, já fala o seguinte, chama o Guga no link que está aqui embaixo na descrição deste vídeo e no comentário fixado e fala que veio pelo canal Almeida Fla, e ele vai liberar algumas vagas 100% grátis para inscritos aqui do canal Almeida Fla, que chama ele agora, para você poder lucrar ainda hoje. Então, já chama o Guga. Nem o Neto, que eu acho que é um dos maiores baba-ovo do Gabigol, um dos que mais defendem o Gabigol, principalmente na seleção brasileira, nem o Neto se conteve e disparou para cima do Gabriel Barbosa, o vulgo Gabigol. Falou do Flamengo, falou da atitude do Sampaoli, da atitude do Gabigol, da derrota do Flamengo para o São Paulo no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Vou trazer para vocês aqui o pessoal lá dos Donos da Bola, créditos, imagens, direitos autorais deste corte que eu vou trazer para vocês. É lá do canal Band, programa Os Donos da Bola, apresentado pelo Neto. Quem também falou do Flamengo, Gabigol, Sampaoli e da derrota do Mengão para o São Paulo, foi o Veloso, Souza e também o Maravilha. Então já fica aqui comigo do início ao fim. Mas antes, vamos chegando daquele jeitão, sentando o dedo no like, o like de vocês que ajuda muito. Aqui o nosso trabalho ajuda muito o engajamento, então vai sentando o dedo no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se, clica nesse botão. É de graça, não custa nada, compartilha este vídeo para geral e também ativa o sininho das notificações. Então, sem perca de tempo, se liga no corte que eu vou trazer para vocês agora, onde Neto, Veloso, Souza, Maravilha falaram da derrota do Flamengo para o São Paulo, dessa diretoria medíocre, vergonhosa, omissa, que está fazendo do Flamengo um desastre. Falaram da atitude do São Paulo e também da atitude bizarra do Gabigol após essa derrota do Flamengo no Maracanã diante de mais de 60 mil pessoas, rubro-negros, numa renda de mais de 26 milhões de reais. Depois desse vexame, dessa vergonha, dessa derrota, o Gabigol fez um ato aí, tomou uma atitude deplorável e o pessoal lá dos donos da bola debateram também sobre isso. Vamos conferir. Manda beijo para o Donival Júnior. Ô, Gabigol, eu gosto de ser demais, caralho, você tem que ir para a seleção. Eu sou seu fã demais. Mas você não... E aí eu não sei se vocês pensam assim. Quando ele faz isso, porque ele tira a sala da torcida, certo? Porque a torcida estava ironizada, não era ironizado. Ele ironizou, está tudo bem. Mas não fez gesto, nada de errado. Está tudo bem. Está tudo certo. Aí, pô, meu treinador já está sendo crucificado porque não tem ambiente bom. E todos nós sabemos disso. Todo mundo sabe das coisas que eu falei e estou tomando processo, mas ninguém tem coragem de falar. Só o babaca aqui que falou e está sendo processado. Está tudo bem. Aí, meu irmão, ele termina o jogo, perde o jogo, os caras chegando à madeira, os caras vaiando, ele vai lá e manda um beijo para o Donival Júnior. Ah, desculpa também, né, Veloso? Não, é, não dá. Ele quis realmente botar uma lenha na fogueira porque ele teve aí uma hora e meia antes do jogo, duas horas de jogo, uma hora depois do jogo, ele teve aí umas quase seis horas para dar um abraço no Donival, dar um beijo no Donival. Agora, quando ele vai para a entrevista coletiva... Ah, desculpa, Veloso, eu queria só falar... Perdão, Veloso. Quando tem esse senhor, ele está fazendo aquilo que o Júnior está falando, é a linguagem... A linguagem... Libras. De Libras, tá? Que é muito legal. Parabéns aí ao pessoal de São Paulo. Parabéns. Não sei se é São Paulo ou não, mas isso é muito importante. No fundo... O Gabigol na entrevista coletiva. Na entrevista coletiva, cara. Que isso, irmão? O verciário dele passou do outro lado. É aquele tipo de coisa que não é coincidência. Não precisa. Não é acaso. Não é acaso. Ele foi lá para fazer, porque sabia que ia ser filmado. Porque se ele está na entrevista coletiva, só tem câmera. Então ele vai ser filmado ali. Ele quer ser filmado. Para mim, o que ele quis dizer... Viu lá, cumprimentar, dar um beijo do Orival. Saudade de você, do Orival. Isso. Então você é soco, saudade. Que, ó, o que ele quis dizer... Então, vamos você do lado de cá. Nossa, por que você não está com nós? Porque eu não aguento mais esse outro aí. Tem que ser mandado embora. Ou não, Souza? Mas faz tempo. Desde o dia que o auxiliado dele deu um soco no Pedro. Isso não existe no futebol. Mas o Flamengo vai sofrer e está sofrendo essas consequências todas. É por causa da diretoria. Eu vou bater sempre nessa técnica. O jogador tem culpa? Quem entra dentro do campo? Tem. Porque aceita certas coisas. Ô, Souza, os caras do Flamengo não deram chute e não gol. Não deram chute. Primeiro tempo, nenhum chute. É. Nenhum. Nenhum chute. Nenhum. O jogador tem que ser cobrado, irmão. Não, tem que ser cobrado. Mas assim, como é... Eu não estou falando... Não, eu entendo. Você quer... Pode, pode, pode. Mas assim, ó. Como você vai culpar jogador que você tem um treinador que ganhou Copa do Brasil e Libertadores, aí você... Porque o time deu uma oscilada no brasileiro. Porque é normal, né? Porque é normal. O cara ganhou dois títulos. E não tinha mais... Mas não foi só com o Júnior. Não, eu sei disso. Foi com todo mundo. Esse senhor aí, esse Marcos Braz e o Landim, eles fazem um benefício para Palmeiras, para Corinthians, para São Paulo. Porque assim, você pegar o elenco que você tem com o Flamengo e você tirar um... Se os caras acertarem bonitinho, esquece, irmão. Esquece. Atropela todo mundo. Esquece. Até o Palmeiras. E esquece. Só que o Landim e o Marcos Braz fazem um serviço. Atropela? Vai embora. Vai embora, irmão. Fazem um serviço do futebol brasileiro. Quando ele tira o Dorival Júnior e traz o Vitor Pereira, pelo amor de Deus, isso aí é uma aberração para o futebol. E aí... Isso é traíro, hein? Só que tem uma coisa também. O que acontece com... Tem um gol do São Paulo aí, só para a gente colocar para o torcedor São Paulo. Cascão, vamos lá então. Só para deixar bem claro. Eu quero o gol do São Paulo de novo, que não é nada contra o Flamengo. Não. Não é nada a ver isso aí. A gente até gosta. A gente gosta. Olha lá. Também. É um músico. É um músico. Olha lá o beijinho. Quer mostrar o beijinho antes, Cascão? Mostra o beijinho que eu mandei. Olha o beijinho. Ele entrou lá, ó. De lado. Abre a porta. Ô, Dorival, tudo bem? Um beijo. Não, ó. Você vai... Ó, eu não sei se... Eu queria dar moral para ele, mas eu vou estar errado. Não, não dá. Não, eu vou estar... Eu achei que foi legal. Ele lá. Já que é para fritar, vamos fritar de vez. Isso. Certo. Bom. Já que é para botar, para fritar, vamos fritar de vez. O que ele fez? Ele foi lá e olhou. Ô, Dorival. Dorival, um beijinho, hein? Saudade de você. Volta. Volta para nós. Volta, Dorival. Beijinho, saudade de você. Ô, Veloto, você já viu isso? Se depender de beijinho, um saudade de você. Eu nunca vi isso. Você já viu, Veloto? Não, eu nunca vi. Na entrevista coletiva do Tec, com o cara lá. Não, eu nunca vi isso. Todas as câmeras lá. O time dele perdeu. O treinador pressionado. Todo mundo fala da passagem do Dorival. Ele vai lá. Professor, que saudade. Volte logo. Deixa ele, deixa ele. Olha lá. Ele é fulgado, velho. Olha lá. Solta. Solta, Cidão. E aí, Dorival? Olha lá. Beijo. E é beijo de carinho e de amor mesmo. E tem um nome ali, né? Coletiva Visitante, né? É. Coletiva Visitante. E tem a seta lá, então. Dá pra errar, né? Dá pra errar, entendeu? Não é que ele errou. Ele achou que era o São Paulo. É, ele pensou que... Vai, o São Paulo. Onde o São Paulo estava numa hora dessa? Chutando. Saiu no primeiro tempo. Ô, como é que o Bia está em Copacabana já? Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Como é que o treinador, numa final de campeonato, na Copa do Brasil, o primeiro jogo que tem o segundo ainda, antes do primeiro tempo eu vou embora. E aí, no intervalo técnico, eu não converso com ninguém, Veloso. Não, ele abandonar já é ruim. Mas pra mim o pior de tudo é no momento que eu tenho a oportunidade de acertar, de orientar, de passar alguma informação pro time. Ele fica andando. Ele nem olha pro grupo, não olha pros jogadores, não passa nenhuma orientação. Isso é uma mentira. Isso aí não é treinador. Treinador que faz isso em qualquer jogo, hein? Não precisa nem ser final. É mentira, não é treinador. E ele numa final, o time precisava dele. Porque o time tava tomando um chocolate. O time que ele escalou, que ele botou em campo, que ele mudou de novo. Mais uma vez. Deixou o Everton no banco, que ele precisava dar uma orientação, ele faz isso aí, ó. Fica andando. Isso é uma mentira. Tô com Veloso. Souza, fala aí, Souza. Tô com Veloso. O treinador que ele... Cara, ele foi contratado pra ficar andando pro lado e pro outro. Essa é a verdade, entendeu? Ele é um andarilho. Ele anda pra um lado, anda pro outro. Ele é um andarilho. Eu acho que ele não pode parar de andar, porque senão ele... Eu acho que o batimento cardíaco dele baixa e ele pode ter um treco ali, entendeu? Ele tem que continuar andando. Eu acho que ele tava falando e andando ali, ó. O que foi? O tio Chico da Família Adas. Parece o tio Chico. Tio Chico da Família Adas. Ele vai... Não, os caras tão reunidos. Atrás dele. Ele passa atrás, só. Ele é passado lá. É como se... Olha lá, olha lá. Não conversa com ninguém. Não comenta ninguém. Não fala com ninguém. Agora vai voltar. Volta, volta, volta. Volta, São Paulo. Volta, volta. Volta. Isso. Vai, vai, vai. Vai embora. Vai embora. Aí o Landim e o Marcos Brás falou não. Ó, a gente sempre quis ele. Paz, tá prestigiado. Tá prestigiado, Veloso? Tá garantido até a final. Não sei não se não cai antes. Tá garantido até a final pra sorte do São Paulo. Domingo ele vai estar dirigindo o Flamengo de novo. E ele não vai continuar no Flamengo. Esquece. Souza. Não vai continuar. Já não era pra estar aí. Já fazia tempo, né? Isso é por isso que eu falo. O jogador tem culpa, tem. Mas a culpa de tudo é a diretoria do Flamengo que fez o que fez. Colocou um cara que nunca ganhou nada no futebol brasileiro. Paga dois milhões de reais pra ele por mês. Mas o Flamengo gosta disso aí, né? É. Acha que pode tudo. Acha que pode tudo. Acha que pode tudo. Então, nada acontece. Ele saiu no primeiro tempo com faltando seis minutos. A diretoria saiu faltando vinte e cinco. Então a diretoria é espelho. É espelho. É espelho do que acontece fora de campo. Acontece dentro de campo. É simples. Um beijinho do Gabigol. Pra fritar ele. É, beijinho pau pau. Já tem que ir embora, entendeu? Eu lembro aquele personagem. É. Beijinho pau pau. Já fez isso. É pra ir embora. Bom, então vamos pro parte. O Neto. A gente sabe que o Neto é muito puxa-saco do Gabigol. O Neto defende muito o Gabigol. Principalmente o Gabigol na seleção brasileira. Né? Como vocês viram aí, né? Mas ele não se conteve. Porque não tem como defender essa atitude. Essa atitude de moleque. Essa atitude nada profissional. Ah, mas o Meira é um gesto de carinho. Porra, liga pro cara. Faz tudo isso que ele quis fazer aí. Dando um beijinho. Antes da partida. Manda um WhatsApp. Vai na casa do cara. Visita o cara. Faz o que quiser. Agora, no meio de uma coletiva. A torcida pé da vida. Pé da vida. Depois de uma derrota. O cara vai. Passa na coletiva do Dorival Júnior. E simplesmente. Ei, ei, Dorival. Te amo. Tô com saudade. Porra. Tá de palhaçada, amigo. Que atitude medíocre. Que atitude vergonhosa. Eu não consigo fazer descer a goela abaixo. Me conformar vendo uma imagem como essa que vocês viram aí. Do Gabigol. Soltando beijinho. Lógico que é pra bater de frente com o treinador. Com a torcida, principalmente. Desrespeitou a torcida do Flamengo. Ainda mais quando ele sai vaiado. Ironizando a torcida do Flamengo. Aplaudindo. Tirou onda com a torcida do Flamengo. Tirou onda. Aí falaram do Sampaoli. Da atitude do Sampaoli. O próprio Sola falou que... O Souza falou que esse cara é um andarilho. É verdade. É um andarilho. Contrataram o Sampaoli pra ficar pra lá e pra cá na área técnica. O cara que não sabe montar um time. Montar uma equipe. Organizar. Pra jogar uma final. O Flamengo entrou ali parecendo que tava jogando um amistoso. Só isso. E falaram também. Depois do jogo. Da derrota do Flamengo. Isso. Aquilo. Da torcida do Flamengo. Enfim. É... Deplorável o que tá acontecendo com o Flamengo. É inadmissível o que tá acontecendo com o nosso... Com o nosso Mengão, cara. Destruir o nosso Flamengo. Se pelo menos eles viessem demitir esse treinador agora. Nesta segunda-feira ainda. Daria tempo de colocar um interino ali. Até um cone. Pra ficar parado ali. Que conseguiria treinar. E colocar um time digno. Pra ganhar do São Paulo aqui. Na capital paulista. No Morumbi. Tenho certeza, cara. Certeza. Mas vai continuar o Sampaoli. E o que vai acontecer? Mais um fracasso. Mais um fracasso. Nessa temporada de 2023. Porque não tem como o Flamengo ganhar um título. Sendo comandado por esse cara. Que... Eu não sei... Quem... Que colocou na cabeça que esse cara é treinador. Tá de brincadeira. Comenta aí embaixo. Deixa a opinião de vocês. Pro que foi mais este vídeo aqui do canal Almeida Fla. Então é isso. Até a próxima. Saudações. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí...